Uma testemunha-se. A ser porasteiro e alegrar a vida, beber candicheiro em festa divertida, comer ao soninho no bolo de vinho, tradição querida. Passando por atalhos e ouvidos falhos, me lembro de ti, testores afamados, fazer-se enfeitados, me fez em ouvir. As tradições tuas são de realçar, de hortenses nas ruas ainda continuas, a marquias da árvores. O ser terceirense é sabe-nosar, é brilhar a sorvência, a recuar, é sentir a sorte de um amor tão forte, sempre a carihar. O ser da testeira é gozar a vida, ter alma tristeira para a banda divertida, ser azuleano, brindar todo o ano em terra querida. Oh, milha terceira, tu és a isleira do que faço a ti. Assim tão carida, nunca mais na vida me esqueço de ti. Jamais me sai da mente ninguém E comigo vai o teu povo tão bem Terceira de encanto, eu te quero tanto Como a minha mãe Tenho um ar distinto, por isso é que eu sinto Na vossa emoção E dizer-te bem o que eu sempre te tenho No meu coração Só carinho nós A quem te visita Oh, milha, milhas Cada vez estás muito mais bonita Ouça que a excelência é saber usar É milha, às ordeces, a todo o mar É sentir a sorte de um amor tão forte Sempre a carregar O ser da tristeira é gozar na vida Ter alma, tristeira, brava e divertida Ser assuriano, brincar todo o ano Em terra querida Temado, verdejante, mesmo hoje distante É sempre o lembrado Seus cedros sombrios, serrados, fatios De verres ao fiado De pares fumando À costa batendo Azul e cheirando Cenários vazando A tua calçada Belida, adorada Histórias dizendo As tuas cidades têm sempre novidades Fazem sempre história Com o seu patriotismo Uma com o heroísmo Outra com vitória Tu estás gramada Tu estás gramada Com a terra famada Português batizada Já a voz de Portugal O ser da tristeira é saber gozar É milha, às ordeces, a retomar É sentir a sorte de um amor tão forte Sempre a carregar O ser da tristeira é gozar na vida Ter alma posteira Para a mara bonita Ser aceliano Brincar-te doado Em terra querida Tenho o prazer de dizer Que eu acho que não há ninguém Que vende pitocas e habitadas fritas Para cantar esta canção de estouras É milha, às ordeces, a retomar É milha, às oudeces, a retomar É milha, às oudeces, a retomar